Olá, amigos do SBT News! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Armindo Ferreira e no Tech News de hoje eu vou mostrar um evento que aconteceu em São Paulo que reuniu grandes empresas para discutirem o uso de inteligência artificial no atendimento ao consumidor. É muita coisa nova. Eu explico tudo para você depois da vinheta. Bom, a gente já mostrou aqui no Tech News várias vezes a utilização da inteligência artificial do chat GPT ou do BARD em ações corriqueiras para ajudar você que assiste ao Tech News a se empoderar dessas tecnologias e, claro, usar no seu dia a dia para facilitar. Mas as empresas também estão fazendo isso e usando esse tipo de tecnologia para facilitar o negócio delas e deixar as coisas mais eficientes como, por exemplo, no atendimento às pessoas. É isso mesmo. Os robôs, eles... Chatbot, né, que é o atendimento ao cliente por robôs, não é novo. Mas às vezes é aquela coisa muito mecanizada, aquela coisa que você fala uma palavra e ele responde uma coisa pré-definida. Mas agora, com o avanço da inteligência artificial, esses mecanismos estão ficando tão realistas que daqui a pouco você não vai saber a diferença entre falar com o ser humano e falar com o robô. E uma empresa chamada Zendesk, que é especialista nesse tipo de tecnologia, reuniu grandes nomes do setor em São Paulo. Teve Magazine Luiza, teve iFood, teve Smiles, muita gente grande para discutir a adoção dessas novas tecnologias. E eu tive nesse evento, conversei com alguns desses diretores de empresa para trazer para vocês aí o que é tendência nessa área. Vamos conferir. A bola da vez é a inteligência artificial e isso é fato. Eu acho que como toda tecnologia que está começando, que está naquele momento do auge da tecnologia, sempre gera nas empresas uma certa ansiedade, assim, será que vai pegar, não vai pegar, vai dar certo ou não vai, deixa eu experimentar, deixa eu tentar isso para ver se funciona. Eu acho que é esse momento que a gente está aí, é muito legítimo das empresas passarem por isso, de experimentar, tentar e ver qual é o benefício que elas conseguem tirar dessa nova tecnologia. E a gente pode dizer que daqui para frente vai ser cada vez mais comum uma pessoa ser atendida por um sistema que é um robô, mas que talvez ela nem perceba isso porque o contato que ela vai ter, o sentimento que ela vai ter é que ela está conversando com uma pessoa justamente porque esse sistema foi treinado para isso. É, esses robôs, esses chats que a gente vive hoje em dia, não começaram hoje, eles já começaram há algum tempo e os consumidores estão já acostumados a falar com o chatbot e interagir. Naturalmente, com o uso da inteligência artificial, esses robôs vão conseguir responder mais coisa, de uma maneira mais normal e acho que é um processo que o consumidor vai acabar nem percebendo que as coisas estão evoluindo e ele está resolvendo grande parte através de um robô. Bom, o iFood tem uma área de inteligência artificial desde 2018, acho que agora o movimento que a gente está vendo é de muita democratização e amplitude de uso dado novas ferramentas como o chat GPT. Então, para a gente incorporar esses outros ferramentais ao que a gente já fazia antes, vem sendo super produtivo, de muito aprendizado, um exemplo do que a gente já fazia são as nossas logísticas, imagina você ter um pedido que tem um tempo de preparo, tem uma expectativa de um cliente, você tem que alocar ali um entregador, você usar um conjunto de dados e informações e concatenar ali o uso dessa inteligência artificial e oferecer uma experiência melhor é só um dos vários exemplos que a gente pode usar para melhorar a experiência dos nossos clientes. E quais têm sido os desafios nesse tipo de adoção de tecnologia? Primeiro, acho que o aprendizado como um todo, a gente está falando do uso de muitos dados, muitas informações, tem muita tecnologia nova chegando no mercado, então a gente já vem trabalhando ali com o nosso time de IA em desenvolver os nossos funcionários para poder usar melhor e saber quando aplicar. Eu acho que o grande desafio aqui é, não adianta você aplicar em tudo, você tem que ter um case muito específico e que agregue valor na jornada da experiência, seja do cliente, dos nossos parceiros, porque o mais bacana da ferramenta é a usabilidade dela e a eficiência que ela pode trazer. Então, se ela vai ser implementada só para cortar custos, não vai servir. Então, a gente quer realmente colocar ela no meio da nossa jornada para evoluir a experiência de todo o ecossistema que a gente tem no iFood. A gente tem que se preocupar um pouco com o que isso pode expor a empresa dentro do mercado. Então, assim, não é simplesmente, é uma ferramenta super útil, ela é importante, mas ela tem que ser trabalhada. Você não pode simplesmente pegar um produto, plugar nele e falar assim, está tudo ok. As respostas são inadequadas em alguns momentos. Então, assim, as empresas hoje, e a gente tem aí uma diretriz de olhar para tudo isso, a gente tem um laboratório que testa tudo isso, para a gente ver se faz sentido ou não entregar para o cliente. Porque, no final, eu não quero responder o cliente. Eu quero até fazer perguntas para ele, né? O que ele gostaria. E a ferramenta também provê esse tipo de funcionalidade. Então, é algo que a gente trabalha bastante aí. E, além das entrevistas, eu pude acompanhar alguns painéis de discussão, onde foram tratados temas aí sobre a adoção da inteligência artificial e como ela impacta no negócio de todos os empresários. De uma maneira geral, foi interessante perceber que o foco está no consumidor e não, pura e simplesmente, na tecnologia. Hoje, a gente olha muito para o que o cliente deseja, né? Não mais o que a empresa quer. Eu acho que, alguns anos atrás, a gente focava muito em o que a gente vai fazer para o nosso negócio, né? Para o nosso faturamento, para trazer receita. Hoje, a gente olha a experiência do cliente. Porque um cliente satisfeito, ele acaba trazendo naturalmente, organicamente, o que a gente precisa dentro da empresa. A gente consegue fidelizá-lo, a gente consegue mostrar o quão é importante ele consumir, e continuar dentro do nosso ecossistema. E assim, ele sai satisfeito e a gente também está pronto para sempre e está desenvolvendo algo novo para ele. Apesar de ser um momento desafiador, porque a tecnologia está avançando cada vez mais rápido, na verdade, também há um mar de oportunidades de negócio. A gente vê que a inteligência artificial vai mudar a forma que a gente trabalha, que a gente vive o dia a dia. Uma das vantagens da inteligência artificial é essa capacidade de fazer coisas complexas de uma forma muito rápida, de poder fazer fluxos automatizados, de poder ter uma interação quase humana com as pessoas. E isso facilita muito coisas que anteriormente, principalmente empresas pequenas e de porte médio, não tinham orçamento para poder ter. Hoje em dia, está muito mais acessível para todo mundo, e as empresas, a gente vê elas tirando muito proveito dessas tecnologias. Então é isso, gente. Já já a gente vai conversar e com os robôs nem vai saber se você está falando com um ser humano ou com um robô. E aí, é claro, quando o sistema todo falha, naturalmente ele encaminha para uma pessoa que aí sim vai ter condições de resolver o problema, por mais espinhoso que seja. Então, olha, inteligência artificial está vindo cada vez mais forte nas empresas e é bom você se preparar para esses desafios aí do mercado de trabalho. Eu vou ficando por aqui, mas espero você no nosso próximo encontro. Um abraço, até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.